E aí seus curiosos, hoje vamos mostrar quanto ganha o canal Authentic Games, vídeo sugerido pelo Luciano Ortiz. O canal postou até o momento 4.142 vídeos, está atualmente com mais de 19.500.000 inscritos. Foi criado dia 7 de outubro de 2011, publica vídeos na categoria Games. Tem uma média de mais de 3.330 novos inscritos por dia. O vídeo mais recente foi postado dia 11 de outubro de 2020, mais de 68.000 visualizações. Pescamos um peixe na ilha do Roblox, é o título deste vídeo. Já o vídeo mais assistido tem mais de 67.985.000 visualizações. Minecraft Música, com meus amigos, é o título do vídeo mais visto até o momento. E o primeiro vídeo, o primeiro vídeo foi bem assistido também, mais de 4.726.000 visualizações. Authentic Games, isso aí é o título do primeiro vídeo postado. Agora vamos falar das visualizações que estão diretamente relacionadas com os ganhos do canal. Atingiu até o momento mais de 8.297.000 de visualizações, sendo que somente nos últimos 30 dias teve mais de 83 milhões de views. Após essas informações, podemos ir para o assunto mais curioso deste vídeo. Quanto ganha? Authentic Games. Lembrando que os valores apresentados aqui são gerados por meio dos anúncios mostrados durante a reprodução dos vídeos. Não estamos considerando outras fontes de renda do youtuber. Mas antes de matar a sua curiosidade, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo novo postado. O canal fatura entre 20.800 até 333.000 dólares por mês. Lembrando que esta receita pode variar de acordo com inúmeros fatores. Com isso, para os cálculos iremos usar o valor mínimo estimado, que são os 20.800 dólares. Com o dólar cotado a 5,52 na data de hoje? O canal fatura no mínimo 114.816 reais por mês. Se projetarmos esse valor para um ano, os ganhos mínimos devem chegar a mais de 1.377.000 reais. E aí seus curiosos, o que vocês acharam dos ganhos do canal Authentic Games? 114.816 pila por mês. Então comentem a opinião de vocês sobre esses ganhos. E não esqueça, curioso que é curioso, se inscreve, deixa aquele like esperto aqui neste vídeo e compartilha os nossos vídeos com os amigos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.